O cara, quem já assistiu o Poderoso Chefão, sabe que o verdadeiro macho alfa, ele não late, ele fala manso e age frio, não é hora de gritar mais, é hora de agir frio, era de abraçar, convidar os amigos para jantar, não é isso? Agora a gente, o que o cara diz não interessa, a grande questão agora é se ele vai ser um Fernando Henrique ou um Bukele, se ele vai dolarizar para devolver aos vagabundos, ou se ele vai dolarizar, quadruplicar ou sextuplicar a economia do país e usar esse poder para destruir os vagabundos, o comunismo no país, o crime, é isso que a gente vai descobrir nos próximos meses. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Dama de Ferro, nosso espertinho, o canal da Dama de Ferro, como você bem sabe, tem também um podcast no qual interagimos, repercutimos e analisamos aqui, com personalidades do mundo e do Brasil afora, os temas mais quentes, e hoje a gente está recebendo pela primeira vez aqui, a Desirê Rugani, que vem se destacando aí na cobertura da guerra Hamas e Israel, e vai poder trocar umas ideias aqui conosco, não só sobre a guerra, mas também sobre outros assuntos que ela tem bastante profundidade, teve ontem no Bradoc também, bem-vinda a Desirê Rugani. Muito obrigada gente, olá todo mundo, olá audiência, olha, eu agradeço sempre vocês estarem aqui, a gente está aqui falando para alguém e para informar o melhor que a gente puder, porque a informação nunca é demais, então eu agradeço muito o espaço, agradeço o carinho, a paciência comigo, que ainda estou aprendendo, mas muito obrigada, é isso aí, vamos embora. Obrigado, bem-vindo, e está com a gente mais uma vez o Renato Amoedo, que ele tem o livro dele, Bitcoin, Red Pill, eu empaquei na metade do livro, viu, o Renato já, acho que é a terceira ou quarta vez que vem aqui, e sempre é um show à parte, muito obrigado Renato Amoedo, Renato Três Oitão, pela presença. Minha honra, minha honra Garanhão, estou sempre às ordens aí, o que eu puder ser útil. Minha honra, e já é um bordão seu, né, o que o pessoal sempre comenta aqui, quando tem o Renato Três Oitão, minha honra, obrigado, nossa honra. A maioria das pessoas desconhece, a maioria das pessoas desconhece o conceito de honra, né, na filosofia tem sociedade de honra e de dignidade, né, a sociedade de honra é quando você ganha valor sendo útil, né, a sociedade de dignidade é quando o vagabundo, que não fez nada para merecer, ainda tem status de gente, né. E nos diz o que a gente tem que fazer. E para conduzir aqui comigo está o Daniel, que é um dos sócios por trás do Projeto Dama de Ferro, Daniel Gonzalez, tudo bem Daniel, bem-vindo, e obrigado mais uma vez pela sua brilhante presença, estivemos agora à tarde juntos, vem coisa boa aí, hein, Daniel? Vem coisa boa aí, boa tarde, João, satisfação sempre, um abraço ao Fábio e ao Taylor, que em conjunto com nós dois, que estão por trás desse Projeto Dama de Ferro, peço que todos nos sigam no Twitter, já teve mais de um milhão de seguidores, e também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, e um abraço especial para os meus amigos Renato Rezoitão e Desirê Rugani, que faz ela, Desirê, fez um trabalho fantástico cobrindo tudo o que acontecia lá no Oriente Médio com as atrocidades cometidas pelo Hamas em Israel. E podemos dizer sim aquele filtro ideológico, né, Daniel, que parte da imprensa coloca, né, que atrapalha tanto a cobertura, né, tratando, impede igualdade Israel e Hamas. Mas se vocês me permitem, antes de Israel e Hamas, queria falar um pouco do Milley na Argentina, e queria pedir licença a Desirê, se você me permite começar com o 38, eu sei que o ideal é correto, o cavalheirismo manda começar com a mulher, mas é que eu estava querendo perguntar isso para o 38 faz tempo da eleição do Milley, como que ele vê um anarco-capitalista chegando na presidência, ser um inimigo do sistema por dentro, como que você analisa essa questão do Milley, ele ir separando, né, campanha de mundo real, ele falou várias coisas na campanha, agora ele já encostou no mundo real e já está, né, mais suave. Como que você vê, Renato? O cara, quem já assistiu Poderoso Chefão sabe que o verdadeiro, o verdadeiro macho alfa, ele não late, né, ele fala manso e age frio, né. Não é hora de gritar mais, é hora de agir frio, é hora de abraçar, convidar os amigos para jantar, né, agora a gente, o que o cara diz não interessa, Bolsonaro era um cara que falava grosso e agia fino, né, de que a gente precisa de um cara que seja amigo de todo mundo na boca e na hora H corte, né. Ele prometeu fazer o que Tamar e Fernando Henrique fizeram, que é uma dolarização, ele vai fazer, isso o país vai sangrar, vai ter arroxo, a inflação vai aumentar no primeiro ano, né, as pessoas vão começar a perceber realmente que a moeda vai acabar, vai haver arroxo, vai ser um ano muito duro. E depois da dolarização, a tendência é o país multiplicar várias vezes de valor. Até os vagabundos comunistas querem receber o salário em dólar. Você acha que o comunista lá, o juiz, o promotor comunista quer receber o salário em dólar ou em peso, hein, João? Ai, que... Em dólar, né, pô? A grande questão agora não é se ele... A grande questão agora não é se ele vai dolarizar ou não o país. A grande questão agora é se ele vai ser um Fernando Henrique ou um Bukele. Se ele vai dolarizar pra devolver aos vagabundos ou se ele vai dolarizar, quadruplicar ou sextuplicar a economia do país e usar esse poder pra destruir os vagabundos, o comunismo no país, né? O crime. É isso que a gente vai descobrir nos próximos meses, né? É, veja, a sua colocação, Renato, desculpa te interromper, a colocação dele é muito importante. Eu concordo em gênero, não mergulhar com tudo que ele falou. Acho que o Milley vai caminhar nesse sentido, no sentido de dolarizar a economia da Argentina. Agora, a gente espera que ele não seja o Fernando Henrique Cardoso. Porque o Fernando Henrique Cardoso fez isso, mas depois, como o Renato bem colocou, quem colocou, quem entregou o Brasil lá atrás, nas mãos de MST, dessas porcarias de movimentos sociais e de vagabundo... Pra mim, ele é tudo. Tudo isso. Assistencialismo, aborto... Não subiu no falando que o governo sucessou e disse que o dia mais feliz da vida dele. Não foi nascimento de filho, foi a posse de Lula, não é isso? Ele votou no Lula, Renato. O Fernando Henrique Cardoso, em outubro de 2002, ele poderia ter feito campanha para José Serra, que foi ministro da saúde dele, e ele não fez. Ele ficou em silêncio durante a campanha e votou no Lula. E disse, como colocou o Renato, que o dia mais feliz da vida dele foi o dia que ele entregou, passou a faixa presidencial pro Lula. Eu espero que o Milley não faça isso na Argentina. Que ele não prepare a Argentina pra depois votar o peronismo. Que ele seja firme, como o Bukele está sendo em El Salvador. El Salvador, pra quem não sabe, imagino que a maior parte das pessoas saibam disso. Mas El Salvador era um país que tinha índices de violência iguais os do Brasil, iguais da Venezuela, iguais da Colômbia, iguais do México. Três vezes, macho o Brasil. Era três vezes macho o Brasil, pô. Macho o Brasil, homilídeo. Três vezes, mas era metade do Canadá, não é isso? É isso. É isso. Então ele fez o que o Renato falou, que é o que o professor Olavo de Carvalho dizia. Você precisa... Ok, na campanha ele pode falar o que ele quiser. Passou a eleição? Então, deixa ele falar manso. Pode falar manso, agora precisa ir dentro. Precisa agir com firmeza. Não pode cometer o erro que alguns cometeram. Eu desliguei. Você acha que ele está mais pra Bukele ou FHC? Eu me leio. Nem tomou posse ainda. A gente sempre torce pra ele fazer o que é correto, né? Pra ele não ir nessa ideia de populismo e tudo mais, não se perder no poder, porque acontece muito, né? A gente acaba tendo que fazer negociações que a gente não quer fazer e acaba se perdendo, acaba perdendo ali a linha que ele se propôs a seguir. E eu, aparentemente, ele me parece um, apesar de meio doidinho, muito sério, muito correto dentro das propostas dele. Eu acredito que, se Deus quiser, a Argentina sai dessa agora. Em pouco tempo a gente pode virar. A Argentina pode ser uma referência pra gente. Quem diria, hein, Daniel? Pô, João, no outubro do ano passado eu disse isso em alguma live que eu participei, nem lembro se foi aqui no canal. Em setembro do ano passado, a Argentina tinha duas Copas do Mundo, nós tínhamos cinco. A Argentina tinha um peronista como presidente e nós tínhamos o Bolsonaro, que eu sei que o Renato não gosta, por razões que eu também não gosto. Eu gosto do Bolsonaro, mas eu concordo com tudo que o Renato fala dele, tudo. A única divergência que eu tenho com o Renato é que eu acho que o Bolsonaro não fez isso por ignorância e frouxidão, não por má fé. Mas isso aí é uma outra história. Agora, nós tínhamos a Argentina, eu olhava pra Argentina e vi a Argentina como uma porcaria. Hoje a gente olha pra Argentina e fala, meu Deus, eles têm a possibilidade de, em cinco, dez anos, serem um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, como foram lá atrás, certo? A Argentina, pra quem não assistiu o documentário da Brasil Paralelo a Respeito da Argentina, mostra que a Argentina foi, no início do século XX, um país próspero. E depois deixou disso em função de 60, 70 anos de assistencialismo e de premiar comportamentos de vagabundo, como colocou o Renato aqui, e não de premiar comportamentos de homens honrados, né? Uma amiga minha tá indo pra Argentina pra passar sete dias, com passagem e estadia, tá dando R$ 1.300,00, tipo assim. Olha só. Tá bem barato ir pra Buenos Aires aqui, pra quem vem de São Paulo. Hoje é quase ir pro Guarujá, né? Guardadas as proporções, mas tá... É mais barato pra gente, João, ir pra Buenos Aires? Eu tava vendo, eu não conheço a Amazônia, né? E já fui pra Buenos Aires algumas vezes, mas eu não conheço a Amazônia, é um lugar que eu gostaria de conhecer no Brasil ainda. Eu tava olhando, é muito mais caro pra quem nós, que somos de São Paulo, irmos pra Amazônia do que irmos pra Buenos Aires. E ô Renato, estão falando que você tava na live do Glau, que foram sete horas de live, é isso? O pessoal tá te parabenizando aí pela sua energia. Rapaz, eu pedi pra ir embora umas dez vezes, o cara, não, não, ainda tão mandando o Satoshi, o cara botou no bolso aí, mais de meio milhão de Satoshi, tá entrando dinheiro, tá entrando dinheiro, eu preciso pagar minha passagem pra Salvador, meu hotel, né? Não, porra, já pagou, né? Chegando que a garganta tá fodida ainda, né? Não, e conteúdo tem, conteúdo tem. Chegando que a garganta tá ficando com a garganta tá ficando com a garganta tá ficando com a garganta.